Boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. Nas suas análises, percebo que você não dá tanta importância para a última linha do balanço, porque na sua visão não é tão relevante para avaliar a qualidade da operação. Porque resultado líquido é consequência de qualidade operacional, é consequência de estrutura de capital, é consequência de momento econômico. Eu não preciso... Quando eu tenho... A parte relevante para a operação é para onde ela está indo e o quanto eu estou pagando para ir junto nesse trajeto. Se eu tenho casos como, por exemplo, é que tem motivos diferentes. Ocean Pact tem um pedaço considerável do prejuízo que é causado por depreciação. Depreciação não é negativa para a operação. Depreciação é a capacidade de eu descontar meu investimento no imposto de renda. Então aquilo ali é positivo, aquilo ali me reduz custo e eventualmente vai sumir. Então o que eu estou tendo, a parte relevante é fluxo de caixa e por aí vai. Então o resultado líquido quer dizer zero, negativo. Outras operações, a operação está mal das pernas, mas a parte, no caso de Grupo Casbahia, a operação que agora tem toda uma reestruturação, mas antes da reestruturação, você tinha uma operação que rodava bem como varejo, porém tinha uma estrutura de capital muito negativa. se eu consigo ver essa dinâmica, eu sei que aquele prejuízo é resolvido se eu resolver a estrutura de capital, mesmo mantendo a qualidade operacional. Então eu sei que o problema não é uma questão da operação em si, a operação sabe rodar, o problema é a questão da estrutura de capital. Novamente, isso é resolvível, a gente acabou de ver que tem resolução. Agora, certo? Acabou de acontecer. Você tem uma operação que está passando por um período de... Não me vem exemplo agora. Bom, azul, dando prejuízo atrás de prejuízo. Azul vem de um momento onde a gente teve uma pandemia que afetou diretamente o setor dela, tomou uma raquetada, teve que alavancar até o talo para poder passar por aquilo. Tem um histórico de conseguir dar lucro agressivo, 2019, 2018, certo? E vem melhorando consistentemente a operação. Hoje em dia, pagam para ela com base em ela vai morrer. Mas eu consigo ver uma trajetória clara. Eu vejo essa trajetória, o mercado não vê, eu estou pagando troco de banana para uma operação que daqui a pouco vai estar nos 70, 80 reais. Certo? Então, novamente, eu ganho dinheiro quando o preço sobe. Certo? Então, esse é mais um exemplo. Então, basicamente é isso. Eu não tenho que... O bottom line é uma consequência de tudo que é relevante. De modo que eu não preciso olhar aquilo dali para ver que é relevante. É como falar assim... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui diferente. É como falar... Você não olha tanto assim, né? De fora da casa, você não olha tanto para casa para ver se a casa está bem. Se eu tenho a planta, se eu tenho a estrutura de engenharia, a base de onde coloca... Sei lá como é que chama. Não sei porque eu escolho exemplo de engenharia que eu não entendo lufas. Se eu tenho... Vamos medicina que eu acho que é mais fácil. Se eu tenho eletrocardiograma, se eu tenho exame de sangue, se eu tenho não sei o quê, eu não preciso ver o corpo do paciente para saber que ele está bem. Certo? Ah, você não olha o corpo do paciente. Não, porque eu não preciso. Eu tenho tudo ali. Se está tudo ok com o resto, eu não preciso... O corpo do paciente vai estar bem porque é consequência desse negócio todo. Então, se eu foco ali na parte de qualidade operacional, estrutura de capital, gestão e por aí vai, o lucro líquido, se não tem agora, vai eventualmente chegar. E se não tem agora e está afetando o preço, eu estou ganhando desconto com uma coisa que não faz sentido, médio e longo prazo. Certo? Então, espero que tenha me feito compreender aí. E aí E aí